Cara, bom, eu acompanhei bem essa coisa, assim, que a gente quando começou quando eu comecei a gravar no estúdio, nesse Zen Studio, assim, a gente tinha já essa coisa da gravação analógica e da gravação digital, porque a gente gravava em fita nessa época se lançava vinil ainda e gravava em fita de rolo e tal, e aí já existiam as mídias digitais, que era quando começou a gravar, primeiro em fitas digitais depois isso foi... O Adap Nessa época era tudo muito fechado os donos da maneira de produzir isso eram os donos de tudo não tinha como você prensar o seu próprio vinil então, assim a questão de você poder gravar o seu CD, que foi quando começou a coisa da mídia digital, as pessoas gravaram pelo menos a sua demo em um CD ter uma mídia digital disso, poder fabricar o seu CD, mandar sozinho lá pra Sonopress, pra algum lugar pra você ter a mídia que você fabricou isso acho que já democratizou um pouco mas as gravadoras ainda detinham a coisa da distribuição você que era pequeno eu vejo assim pelo início do NAT, por exemplo o NAT alcançou mais de 100 mil cópias independente quando lançou lançou CD e tudo mas a coisa da distribuição ainda era uma coisa muito fechada o jabá das rádios e a distribuição pras lojas era uma coisa que eram donos que detinham isso e aí esse estúdio que eu gravava que era o Zen ele também foi gravador uma época tinha a Zen Records a gente gravou muita coisa bacana lá por essa época e a Zen distribuiu um tempo já era grande já tinha muita cópia vendida e a Zen como que ajudou a distribuição para outros estados então assim mudar para quando a IMAI contratou isso espalhou para o Brasil inteiro porque eles tinham essa coisa de poder chegar nas lojas físicas poder chegar nas rádios e tudo eles detinham essa coisa hoje em dia que se popularizou completamente assim você já não depende mais nem do CD nem da impressão e você mesmo pode editar a sua música os direitos registrar editar fazer registrar um fonograma lançar o seu som no Spotify isso realmente assim abriu para democratizou geral o negócio é fácil você lançar o seu próprio som você alcançar umas playlists isso não tem uma as próprias gravadoras estão explorando como que isso está funcionando e estão se adaptando todo mundo está se adaptando as coisas estão mudando tão rápido que todo mundo está tendo que se agora com a pandemia então rolou uma nova fase de se reinventar né se se reinventar a gente que se reinventa